Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, bem gelado. Acho que a gente tá vivendo na era da Frozen, porque o negócio tá feio por aqui. Eu acabei de acordar, vou tomar meu café, cama, olha a cama bagunçada, vida real, né gente? Olha aí que dia lindo tá fazendo, o sol. Só olhando assim, né? Parece que tá calor, só que não, tá frio pra caramba. E hoje, gente, eu tenho que ir na rua, tenho que fazer umas coisas e vou levar vocês comigo, com esse mais um episódio de acordar e dormir comigo. Então, se você tá chegando aqui agora no canal, não deixe de se inscrever, de avaliar esse vídeo e vamos lá, né gente? Pra mais um dia. Ai, tá muito frio, muito frio. Queria mostrar pra vocês a minha blusinha, gente. Olha que coisa mais linda, minha blusinha da Minnie. Bom, eu tô aqui hoje nesse quarto, eu vou, gente, dar uma arrumada, porque essa semana meu irmão vem pra cá com a minha mãe, e aí eu vou colocar roupa de cama, mas hoje mesmo eu vou limpar as janelas. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, a janela não tá muito suja, vocês não vão conseguir enxergar por causa da claridade. A janela, você olhando assim, ó, aparentemente tá limpa, mas ela tá limpa mesmo. Só que eu acho que, assim, eu preciso, ela tá com um pouquinho de poeira. Não dá pra vocês verem, sabe? Olha só, acho que agora vocês conseguem ver um pouquinho da poeira. Eu vou conservar essa limpeza, porque quando ela tá muito suja, ela dá muito mais trabalho pra gente poder limpar. Tem uns 20 dias, mais ou menos, que eu limpei a janela, mas eu procuro conservar a limpeza. Tem chovido muito aqui, e aí o que eu faço? Eu fecho a parte da grade da janela, então eu não deixo a água da chuva bater diretamente no vidro. Isso facilita também, porque não suja muito, né? Porque a água da chuva, você sabe que vem um pouco de terra, vem um pouco de sujeira, e acaba manchando todo o vidro. Então eu sempre procuro fechar, ter esse cuidado de fechar pra água não bater direto. O que eu vou fazer aqui agora, eu vou passar, é uma flanelinha, tá? Ela tá bem úmida, e eu vou passar o álcool com essa flanela úmida. Vou tirar toda a poeira da janela, e depois eu vou finalizar com o poliflor, né? Que é esse lustra móveis, com um paninho seco. Por quê? Porque ele vai tirar qualquer mancha, ele ajuda a tirar qualquer mancha. Ele sela o vidro da janela, então, eventualmente, qualquer aguinha que bater ali vai escorrer e a sujeira não vai agarrar. Então essa aí é a minha dica pra você. Bora lá! Finalizei já essa janela. Queria mostrar pra você, olha só o pano, como tava sujo. Parecia que não estava, né? A impressão que a gente tem olhando é que a janela não tava suja, mas olha só a poeira que sai. Olha aqui o pano, quando eu finalizei. Aqui, ó, tá vendo? Eu finalizei com o lustra móvel. Olha como ainda fica um restinho de sujeira. A janela, ela fica bem limpinha, fazendo assim. Quando eu deixava acumular sujeira, eu tinha que passar a esponja com sabão, então dava muito mais trabalho. Eu gastei 15 minutos limpando essa janela. E se eu tivesse, assim, deixado passar muito, eu ia ficar uns 40 minutos limpando essa janela. Então, gente, é assim a forma que eu encontrei pra otimizar o meu trabalho. Eu vou fazer esse procedimento com as três janelas que eu tenho aqui em casa. Essa é a janela do quarto de hóspedes e eu vou fazer no meu quarto e vou fazer no escritório. Então, eu não vou gravar pra vocês porque vocês sabem que é o mesmo procedimento. Vou fazer isso agora porque depois do almoço eu preciso sair, eu tenho umas coisas pra resolver na rua. Se der pra eu gravar alguma coisinha na rua, eu achar algo interessante, eu gravo e mostro pra vocês. Eu vim aqui agora nessa loja, eu tive que tirar o som, gente, porque no fundo estava com uma música e eu fiquei com medo dos direitos autorais. Cheguei aqui nessa loja agora, uma loja de R$1,00 e R$2,00. Todos esses produtos que vocês estão vendo, eles são ou R$1,00 ou R$2,00. Então, eu achei coisas super interessantes, como esse potinho de vidro por R$2,00, muito bacana. Uma variedade enorme de bala, de doces, é uma perdição. Acabei comprando um monte de coisa que não deveria. Esse amendoim de chocolate remete à minha infância. Eu não comia há muitos anos e não resistia, acabei trazendo pra casa. Tem vários molhos, pimentas, gente, tem uma infinidade de coisas. Uma coisa que eu achei super interessante foram esses copinhos por R$2,00, muito baratinhos e uma fofura. Já cheguei aí da rua, tá muito frio. E quando a noite começa a cair, assim, a tardinha começa a esfriar mais. Eu vou passar um lip balm aqui. Não sei se você consegue ver, mas eu tô com o lábio muito ressecado. Eu uso esse da EOS, que é um lip balm. Eu trouxe lá dos Estados Unidos, ele é muito bom. Minha boca tá rachando, sabe? Tá bem ressecada. Eu vou mostrar aqui as comprinhas que eu fiz. Não tem muita coisa. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês viram que lojinha super baratinha? Eu fiquei impressionada. Tudo era R$2,00 e R$1,00. E tinha de tudo. Aqueles potinhos, organizadores. Tinha até produtos de limpeza, mas numa versão bem pequena. Então, acho que não vale a pena comprar, né? Eu gosto de comprar com uma quantidade maior. Eu não sei o nome dessa loja de R$1,00. Aí eu comprei essa torrada. Ela é de castanha e quinoa, 10 grãos. R$1,00. Eu não sei se ela é boa. Aí eu comprei só dois pacotinhos. Porque vou testar, né? É muito barato. Eu fico com ele. Comprei essa bananinha aqui. Essa daqui meu marido já comprou da outra vez. A gente foi lá pra poder comprar mais. Porque ela é muito macia. Super gostosa. E aí a gente comprou. Olha que exagido. 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 Compramos esses quatro pacotes. Eu comprei essa balinha aqui também. Olha, de goma. R$2,00 e vem 230 gramas. Eu não sei se vale a pena. Eu acho que vale, né? As minhas cobrinhas vão chegar semana que vem. Agora, esse amendoim aqui, ó, de chocolate. Eu comprei, gente. Isso lembra demais a minha infância. E a gente pagou também R$2,00. Comprei também esses dois copinhos por R$2,00 que eu mostrei lá na loja pra vocês. Eu acho, eu vou voltar lá e acho que eu vou comprar mais quatro pra fazer um jogo de seis. Pra usar no dia a dia, né? Eu acho que até não é ruim, não. Passei numa loja também de artesanato. Que é o nome da loja. É esse aqui, ó. Sem terlã. E comprei. Gente, comprei pra fazer o suplá de crochê. Comprei essa cor, que é uma cor assim linda. Que eu tô doida pra fazer esse suplá. Vou mostrar pra você quando eu tiver pronto. E comprei essa cor também. Eram duas cores que eu queria fazer aqui pra casa. Então, acho que foi R$13,00 cada novelo desse. E acho que um novelo desse a gente faz um suplá só. E olha aqui, paguei também R$10,50 nessa agulha. Porque como esse é um fio mais grosso, a agulha tem que ser também um pouquinho mais grossa. Olha a situação do meu sofá. Uma manta, um crochê, assistindo televisão. E eu vou finalizar esse vlog por aqui. Vou pra debaixo dessa mantinha aquecer aí o fio. Espero que você tenha gostado aí desse vídeo, de passar esse dia aí comigo. Não deixem de avaliar esse vídeo. De se inscrever aqui no canal, se você tá chegando agora. E também de me acompanhar lá nas redes sociais. Esse barulhinho aí, pessoal, é a televisão que tá ligada. Me acompanha lá nas redes sociais também. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!